Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchelian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se por acaso é teu primeiro vídeo aqui, meu irmão, bem-vindo aqui ao canal de Umbanda e Religiosidade. Eu espero de coração que você encontre aqui algumas respostas. E se não for aqui, nos canais dos meus irmãos Paulo Ludogeiro, Beto Angeli, o PH do E-Adeptos, que seja no canal do Adélito Simões, do Márcio Caim, no Umbanda de Boa, enfim. Somos um grupo de Umbandistas apaixonados pelo Umbanda e que gosta de ficar falando sobre a religião. Tanto a gente gosta que a gente não se aguenta, a gente grava e põe no YouTube. Pois bem, o que eu vou falar hoje? E não sem antes recomendar o curso de Educação Mediúnica com Paulo Ludogeiro, lá na plataforma do E-Adeptos. Aqui na descrição tem o link para o e-book gratuito do curso. Baixa lá, se te interessar, tenha mais informações do curso, tenha um valor o curso, mas é um valor ínfimo, perto do retorno, que você vai ter de conhecimento. Tá bom? Enfim, vamos lá. Renato, eu sou umbandista, descobri a Umbanda já adulto, porém eu cresci, eu cresci com valores de outra religião. E que são muito difíceis de eu trabalhar isso, conflita muito com o que a Umbanda coloca. Enfim, como lidar com isso? Pois bem, e essa é uma realidade de fato na Umbanda. Muita gente, quando criança, ia com os pais em outras religiões e, de repente, encontrou a Umbanda. Com rituais diferentes, com formas diferentes de enxergar o mundo, a vida, a espiritualidade, Deus, enfim. Então, vamos falar sobre isso. Embora o Brasil seja um Estado laico, o que é um Estado laico? É um Estado sem religião definida. É um Estado que prega o respeito por todas as religiões. Lembrando que a intolerância religiosa é crime, previsto, salvo engano meu, no artigo 208 do Código Penal. Se eu estiver errado, eu coloco na descrição o correto. Enfim, é um Estado sem religião. Porém, a tradição, os costumes, fazem com que a grande maioria das pessoas casem na religião católica, batizem seus filhos na religião católica. É até engraçado, a pessoa nunca vai numa missa, não sabe quem é o padre, não sabe quem é o papa, não sabe um fundamento na igreja católica, mas casa na igreja católica e batiza o filho na igreja católica. Conheço, infelizmente, infelizmente, umbandistas que vão casar na católica, que vão batizar seus filhos na católica. Pô, por que, meu irmão? A tua religião não faz, não realiza estes sacramentos? Ah, mas é que é para os outros. Ah, então você está casando para os outros, é isso? Tua posição é essa, você casa para mostrar para os outros. Eu casei, eu sou feliz casando na Umbanda, eu casei na Umbanda. Junto aos meus, assim, comungando um momento de extrema felicidade minha com os meus irmãos de fé. Pô, pelo amor de Deus. É a coisa mais gostosa de você casar na Umbanda, depois receber ou achar a bênção de um caboclo ainda, que você está junto dele, do teu dirigente, do teu dirigente. Enfim. Mas, é a cabeça de cada um, só lamento. Mas, enfim, a gente cresce, muitos de nós crescemos com essa cultura da igreja católica enraizada. Uma religião pautada na Bíblia, que teve diversas modificações no decorrer do tempo e tal. Enfim, e que acredita e desacredita de algumas coisas. Então, a igreja católica não acredita, por exemplo, assim como a igreja evangélica, isso serve também para quem foi evangélico e veio para a Umbanda, não acreditam na reencarnação. Então, eles não acreditam em vidas sucessivas. Eles acreditam na vida eterna, como nós. Porém, eles acham que a gente vive uma vez e dorme até o julgamento final. E beleza. Nós não. Nós fundamentamos a questão da reencarnação por conta, é a melhor forma de se justificar o porquê que eu nasci perfeito de saúde e aquele irmão nasceu sem um braço, sem uma perna. Enfim, certa feita eu conversei com um católico e perguntei isso. Eu falei, olha, Deus não é onipotente, onipresente, onisciente? Deus não é a justiça, o amor? É, claro. Então, por que eu vim perfeito, você veio perfeito, mas tem aquele irmão que vem sem uma perna, sem um braço, tem aquelas crianças lá da África que sofrem tanto. Por quê? Aí ele me respondeu, ah, porque estes são os escolhidos. Pô, mas então eu não sou escolhido? Por que Deus escolheu ele, não eu? Então, cadê a justiça de Deus? Aí, acabou aí, porque aí não teve mais como mudar a sequência. Com certeza, algum católico estudioso ou algum evangelho estudioso vai ter algum fundamento, acredito eu, para fundamentar essa resposta. Mas eu não encontrei até hoje. E a Umbanda, na reencarnação, ela explica, olha, você planta, você colhe o que você planta. Então, o que você fizer aqui, em algum momento você vai ter que pagar. Deus é bom, Deus é justo, Ele te perdoa. Mas Ele faz o seguinte, você arranca um braço, beleza, está perdoado, mas repõe esse braço. Eles também ensinam que não existe essa coisa de espírito, que você não pode, que os falsos profetas, então eles identificam que as entidades seriam falsos profetas, que estão destinados ao inferno. em alguns casos, que a adoração de imagens, como se fosse isso que a gente fizesse na Umbanda também, é um pecado mortal. E mesmo o conceito de pecado, né? Não faça isso que é pecado. Quantas vezes você não ouviu isso? Não, não faz isso que é pecado. Nossa, que pecado, meu Deus do céu, que pecado. Quantas vezes você ouviu isso na sua vida? Me fala de um relacionamento homoafetivo. Como é que você, meu irmão, minha irmã, homossexual, convive ou conviveu com essa situação nessas igrejas? A recriminação, a discriminação dessa situação porque não é aceito. A Bíblia fala que o relacionamento é homem com a mulher, enfim. E aí, de repente, essa pessoa chega na Umbanda que tem conceitos totalmente diferentes. Então, ela chega na Umbanda, ela vê lá um altar, ela vê imagens de santos católicos junto com imagens de índios e negros escravos sentados num banquinho e crianças. Ela pira a cabeça, fala, nossa, meu Deus do céu, vai tudo pro inferno aqui. Por quê? Ah, porque alguém me falou que lá na Bíblia diz... Tá aí. Quem me fala que a Bíblia, de fato, tá ali a palavra de Deus? Enfim. E aí chega na Umbanda e a Umbanda fala, meu irmão, seja muito bem-vindo. Ah, outra coisa que as igrejas falam, né? Se você não estiver aqui, você vai pro inferno. Se você não vier aqui na igreja, não sei o quê, você tá condenado ao fogo eterno, sei lá. Aí chega a Umbanda e fala assim, meu irmão, quer vir, venha, não quer vir, não venha. Seja feliz, seja bom. Lembrando que assim, não é subjetivo o ser bom. Não é subjetivo o ser bom. Já ouvi um comentário desse, né? Num vídeo que eu postei. O conceito é muito simples. O que que é ser bom? O que que é fazer o bem? É aquilo que te aproxima de Deus. E fazer o mal é o que te afasta. Não é difícil você concluir o que que te aproxima e o que que te afasta de Deus. Eu sei no meu íntimo o que que é. Você sabe no seu íntimo o que que é. Aí ele chega na Umbanda e vai falar com o Espírito. Mas, meu Deus do céu, me falaram que o Espírito é o falso profeta que vai pro inferno e tá condenado. Mas aí ele ouve daquele Espírito que tá ali, que ele já julgou que vai pro inferno, falando pra ele, olha, meu filho, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar, acredita em você, se mude, se valorize. Olha, Deus tá olhando por você. Aí ele pensa, poxa, nossa, mas esse Espírito, esse falso profeta que vai pro inferno tá me dando conselhos maravilhosos. Como assim? Tem alguma coisa errada. E começa a conflitar uma série de situações. Aí na cabeça dele, ele tinha aquela ideia preconcebida de que Umbanda, então ele vai chegar, já vai ver todo mundo, né, tudo cabocatórico, enroscado ali, e bebendo, e fumando, e matando bode, sei lá. Porque Umbanda só faz o mal. E ele chega, vê muita gente ali, todo mundo de branco, seres humanos normais, rezando, cantando, ele começa a ouvir os pontos e fala, nossa, ponto falando, as músicas, os cânticos falando de Deus, falando pra ser bom, falando de justiça. E aí ele conversa com esse caboclo e tem uma, e adora a conversa. Aí ele começa a pensar, ele fala, poxa, caramba, não era do jeito que imaginei que fosse. Isso é muito comum ouvir. E aí você começa a conflitar com você mesmo. Por quê? Porque você aprendeu tudo diferente. A Umbanda chega e te fala, meu filho, meu irmão, aqui não existe pecado. Esquece esse conceito. Esquece. A vida já é muito dura pra você carregar mais essa mala cheia de pedras do pecado. A Umbanda diz, seja feliz sem prejudicar o outro. Seja feliz respeitando o outro. Ah, mas, poxa, eu sou homossexual e na igreja. Eu acho que, meu filho, pouco importa que, se você gosta de homem e mulher, não muda nada. Ah, mas, casamento gay. Não existe casamento gay, existe casamento. Ah, mas e meu companheiro, minha companheira, não vai ser muito bem-vindo. Vem aqui, meu irmão. E aí essa pessoa recebe um abraço de um preto velho, recebe um abraço de um Exu, um abraço de uma combagira, um abraço de um caboclo. De repente a vida faz sentido pra ele, mas ainda assim, e aí entra onde eu quero falar. Ainda assim, ele é cheio de conceitos aqui dentro dele, que estão lá no subconsciente, que ele tem que trabalhar a mudança. Tudo que você aprendeu, tudo que essa pessoa aprendeu, na vida inteira dela, tem que desconstruir agora. Meu irmão, minha irmã, aprender é muito fácil. Desaprender é dificílimo. Ah, desaprender é uma arte. É muito fácil você aprender que isso é pecado, que isso não pode. A Umbanda vai te falar assim, tá bom, não pode. Deixa eu explicar o porquê que não pode. Saúde pra mim. A Umbanda vai te falar. Aqui, você faz isso por causa disso, disso, disso. A Umbanda não tem dogma. Diferente de outras religiões que você faz, que tem que fazer, porque é obrigado a fazer. A Umbanda, você faz o que você quiser. Claro, quando você veste o branco, as coisas mudam. Você tem, por obrigação, que ter responsabilidade, comprometimento com a tua casa, com as tuas entidades e com você mesmo. A Umbanda é pra todos, mas nem todos são pra Umbanda. Não se esqueça dessa frase nunca. Então, pra você, meu irmão, que veio de outra religião e que ainda sente alguns conceitos lá dentro, dentro de você e que você tá meio perdido ainda em como fazer, o que eu te digo? Se teu coração tocou na Umbanda, se você encontrou Deus na Umbanda, mergulhe de cabeça na Umbanda, nos valores da Umbanda, nos conceitos da Umbanda. Pra mim, pode ser fácil falar, porque eu nasci e me criei na Umbanda, então eu não tenho conceito de outra religião. Mas pra você que veio de outra, não digo que é fácil, mas digo que você tem que trabalhar isso em você. Ouça a tua entidade, peça orientação pra ela, assista aqui os nossos vídeos, mas antes, conversa com o teu dirigente, com o teu dirigente, entenda o que a Umbanda fala sobre esse assunto. E vai ser até bom pra você, porque você vai ter uma ferramenta comparativa, você vai conhecer, você vai saber já como é que a outra religião pensa em algum assunto determinado. E o mais importante, se livre, se livre das amarras de outra religião. O que eu quero dizer com isso? Foi muito bom o tempo que você ficou lá, perfeito. Alguma coisa não te completou mais e você veio buscar respostas em outra religião. Isso pode acontecer com você, umbandista também, pode você cansar disso tudo e achar que não é mais pra você, que nem busca em outra religião. E tá perfeito. A Umbanda vai te abençoar e não vai te condenar em hipótese nenhuma. Mas se você tá aqui, esqueça todo e qualquer tipo de preconceito. Se você está aqui, esqueça todo e qualquer tipo de dogma. Se você está aqui, esqueça. Esqueça. Os valores e os conceitos que sejam conflitantes. Porque você tá vivendo hoje a Umbanda. Você tá vivendo numa religião que você incorpora com o espírito. Se a pessoa fala que não existe espírito, como é que você incorpora então? O que você tá incorporando? E você sabe o que eu tô falando, porque você incorpora. É um fenômeno que acontece com você. Então, viva, se entregue a essa nova caminhada, a essa nova espiritualidade. Eu vou pedir pra você que vive isso, ou que talvez tenha alguma dúvida referente a esse assunto, me deixa nos comentários, tá? Eu ando muito atrasado em e-mails e comentários pra responder, que eu gosto de responder. Mas esse assunto é um tema importante. Muito importante. Pra que a gente tenha, de fato, os umbandistas cada vez mais conhecedores da religião que eles estão. Então, me deixa no comentário o que aconteceu com você. Ou o que você passa hoje. Qual que é a tua realidade hoje. Que eu vou ler e vou tentar responder o mais rápido possível. Esse vídeo, hoje é sexta-feira, 18 de maio. Eu vou subir esse vídeo hoje, daqui a pouco. Então, se você já assistir, já tiver um... Me escreve, que eu vou correr pra te responder. Vou me interagir aqui, que vai ser muito importante. Tá bom? Minhas considerações eram essas. O vídeo salou um pouquinho hoje. A minha gratidão, meu saravá, meu axé e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.